e aí tamo aqui no pé da serra aqui ó filmando aqui um grande vídeo aqui para mostrar para turma aí meu amigo me sou aí ó sentado vamos fazer um fogo aqui para nós fazer um café da hora vai ser o dia aqui ó aqui ó nossos amigos aqui andando e é isso aí